Paz de Cristo, meus irmãos, pastor André Willi aqui com vocês para estudarmos a lição de número 6, cujo título é Jacó, um homem transformado por Deus. Já aproveite essa oportunidade para curtir, para comentar, para interagir com perguntas. Esse é um canal de comunicação, no qual você pode absorver e também transmitir, comunicar informações. Então, se relacione. Cada vez que você se relacionar, você aprofundará o seu conhecimento nas Escrituras. Olhando para o patriarca, que fecha a tríade patriarcal de Abraão, Isaac e Jacó, nós temos esse textual aqui, que é uma referência para entender essa lição. Diz assim em Gênesis 32, versículo 28. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A meu ver, na minha opinião, essa é a lição mais importante da nossa revista nesse trimestre. Porque ela denota um homem que, apesar de ter promessas de Deus, de ter todo um histórico que o antecedia, de relação com Deus, carecia de uma transformação. E aqui também nasceu a nação de Israel. O propósito de Deus, anunciado a Abraão, depois a Isaac, se consolida aqui no Val de Jaboque. Então é muito importante observar a transformação que Jacó sofreu, quando veio a ser em Israel. E a partir disso, entendemos o que o Espírito Santo de Deus quer para a nossa vida, a nível de transformação, a nível de mudança pessoal. O tópico de número 1 vai falar sobre o homem Jacó. E se nós olharmos a cultura da época e o relato desse personagem, nós vemos que ele já nasce de uma maneira dramática, apegada ao calcanhar do irmão. O que está ali em jogo, desde a vida intrauterina, quando Rebeca foi orar o Senhor por causa dos movimentos dentro do seu útero, ela não entendia o que era aquilo, ela vai orar o Senhor e o Senhor diz, olha, duas nações adentro de ti. Já é natural o desconforto diante de algumas situações à medida que a gravidez avança, mas era tão demasiada a movimentação dentro do ventre, que ela vai buscar a resposta ao Senhor. E o Senhor anuncia de maneira profética. E essa é a síntese do que é Jacó. Um homem de briga, um homem de luta, um homem de disputa, mas que um dia encontrou o Senhor. E a grande causa de toda essa disputa sempre é a mesma, a primogenitura. Nós vemos que esse ponto especial é um problema ali na família dos patriarcas. Sempre a disputa pela primogenitura. Abraão despede os outros filhos e faz herdar Isaac. Isaac prefere a um, Rebeca prefere a outro. Isso motiva as disputas dentro daquele seio familiar. E nisso o patriarca aparece como aquele que arma um plano, arma uma situação, para primeiro tomar a primogenitura do seu irmão e depois, junto com a sua mãe, enganar o seu pai. Essa é a vida de Isaac, de Jacó, perdão, num primeiro momento. Essa é a vida do patriarca. Ele é apresentado assim como aquele que suplanta, como aquele que engana. E muitas vezes, como aquele que mente. Mas um dia, esse homem encontrou o Senhor. Por causa de toda essa trama, de todo esse engano, ele viu-se na obrigação de fugir. E fugiu de maneira até despreparada, tendo um pouco de azeite e tendo um cajado na sua mão. E ele para no deserto, pega uma pedra para repousar, ali descansa e dorme. Mas ali o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, começa a falar com ele do topo de uma escada na visão que ele teve num sonho. E Deus se apresenta assim, como eu falei. Eu sou o Deus de Abraão, o avô dele. Eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou na sua família há gerações, mas eu ainda não sou o teu Deus. Você conhece, conhece-me a partir dos seus antecedentes, mas você não me conhece pessoalmente. Ali, ele começa a ter sinais da manifestação de Deus a ele. Ele começa a entender quem é o Senhor que andou com o seu avô, que andou com o seu pai. E ali ele faz um pacto, um voto. Eu vou dizimar, eu lhe darei tudo, 10% de tudo que eu receber, eu darei a ti. Somente me sustenta e me traga de volta. Aí o Senhor será o meu Deus. Nós podemos ver depois que Deus cobra isso de Jacó. Olha, eu sou o teu Deus, Jacó, porque fui do teu pai, fui do teu avô e agora cumpri a minha promessa contigo. Agora cumpra a tua promessa comigo. Nós vamos ver isso depois. E quando isso se dá no Val de Jaboque, quando Jacó está voltando para a sua terra, na terra da herança, na terra da promessa, da qual ele detinha direito por causa da primogenitura, quem encontra? O Senhor Deus. E o Senhor Deus vem travar uma batalha com ele no Val de Jaboque. Jacó, que aprendeu a viver fugindo, fugiu do seu irmão, fugiu de Labão, agora ele encontra o Senhor. E não consegue mais fugir. Prova disso? Que Deus o fere, para que ele não corra mais. Ele sai daquele encontro mancando. Por quê? Porque grandes encontros com Deus sempre ferem a nossa natureza. Somos marcados com o Senhor. Aquilo que fugíamos, aquilo que temíamos, passa a ser algo desconsiderado. Não fugimos mais. Não ignoramos mais. Por quê? Porque o nosso caráter foi transformado. Então, quando você ver a história de Jacó, tente ver da seguinte maneira. Ali o Val de Jaboque é a maternidade de Jael. Ali o Senhor fez nascer um homem transformado por Deus. E assim como qualquer ser humano que vem ao mundo, vem diante de choro, vem diante de muita dificuldade, que é o parto natural, assim Deus fez nascer naquele dia em Jael, numa batalha. Só que a Bíblia diz ao fim do texto. E saiu-lhe o sol. Ou seja, um novo dia amanheceu para o patriarca. Não só Jacó, mas agora em Jael, príncipe de Deus. Não fugitivo, não enganador, não mentiroso, mas como aquele que luta e prevalece com Deus e com os homens. Chamado a nação de Jael. Então, o arco da história desse personagem, de disputas, lutas, termina com transformação. E a vida desse homem foi realmente transformada quando o Senhor o encontrou naquele dia. Agora, Deus se orgulha de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas também o Deus de Jacó. Deus tratou cada um deles de maneira diferente. Deus disse a Abraão, sai dessa terra e vai para uma outra. Disse a Isaac, permanece na terra. Mas disse a Jacó, Jacó, volta para a terra. Porque é lá que está a promessa. Mas para entrar na promessa, no repouso de Deus, você precisa de transformação. Como aplicação, eu quero colocar da seguinte maneira. O Espírito Santo nos espera cada dia para uma transformação diária. Para que possamos viver diante da sua presença, não como enganador, não como suplantadores, mas como príncipes de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.